E aí, rapaziada! Porra, sabe onde eu tô? Rexan! Aqui no País de Gales. Cheguei, mas pensa num frio. Porra, vou mostrar um pouquinho pra vocês hoje de Rexan. Valeu! O Beloville Park é um parque eduardiano popular localizado no centro da cidade. É um parque tradicional e é favorito entre os moradores locais. Ele está a uma curta distância do centro da cidade. Ele possui uma variedade de características para os visitantes, incluindo um esplêndido jardim formal em estilo eduardiano, avenidas sombreadas de árvores maduras, uma área de plantio de árvores mais novas e canteiros ornamentais de arbustos, uma rede de caminhos pavimentados que oferecem acesso a todos os cantos do parque, lâmpadas históricas que iluminam o parque à noite, quadras de esporte e uma pequena colina com vista para a cidade e a igreja. Rexan é a maior cidade do norte do País de Gales. Possui uma história fascinante que atravessa séculos. A história de Rexan começa com os romanos. Eles estabeleceram um importante forte militar, chamado Forte da Legião, em latim. Este forte servia como um posto avançado estratégico para controlar a região e defender a fronteira romana. Após a retirada romana, a área em torno de Rexan permaneceu importante. Rexan tornou-se parte do reino de Pouys e mais tarde desempenhou um papel nas lutas entre gauleses e ingleses. No século XII, Rexan começou a se desenvolver como um centro comercial. A cidade recebeu uma carta do rei Henrique II, permitindo a realização de feiras, o que impulsionou a economia local. Em uma parte da história, a região foi palco de um importante evento histórico. A rebelião de Oain Glendor. Glendor foi um nobre gaulês. Liderou uma revolta contra o domínio inglês. Infelizmente, a cidade foi incendiada durante a rebelião. A chegada da Revolução Industrial transformou a cidade. Ela se tornou um centro importante para a indústria. Particularmente, a indústria de lã e a siderúrgica. A famosa figura industrial de John Wilkinson, Iron Mad Ilkson, abriu a Bershman Ironworks em 1762, marcando o início de uma nova era para a cidade. Nesses novos tempos, houve um declínio gradual das indústrias pesadas na cidade. Mas ela se reinventou. Ela se tornou um centro de serviços e varejo e continua a desenvolver sua economia. Hoje, a cidade também é conhecida pelo seu setor de tecnologia da informação. E essa é a igreja de St. Giles. É uma bela igreja anglicana que é bem antiga. A igreja é dedicada a São Gil, o santo padroeiro dos mendigos e dos aleijados. A igreja foi reformada e ampliada várias vezes ao longo dos séculos. A igreja é um belo exemplo da arquitetura gótica inglesa. A Capela Amora é ricamente decorada com vitrais e talha de madeira. A igreja também possui uma série de monumentos memoriais, incluindo o monumento ao poeta galês Elis Wine. A igreja está aberta ao público para visitas durante o dia. Se você visitar a cidade, é parada obrigatória. Vou te contar uma curiosidade sobre o São Gil, que é o santo padroeiro da igreja. Ele era um eremita que vivia na floresta perto da cidade. Ele era conhecido por sua gentileza e generosidade e costumava ajudar os pobres e necessitados. A igreja é um local popular para os peregrinos que vem de todo o mundo para visitar o túmulo de São Gil. A igreja é um símbolo importante da comunidade e é um local popular para eventos religiosos e sociais. Bem pertinho da igreja encontra-se o túmulo de Elehu e Eio. O túmulo de Eio é um importante local histórico e um símbolo da conexão entre a Universidade de Eio e a cidade. A Universidade de Eio mantém uma bolsa de estudos em homenagem ao Eio e a cidade tem uma rua com o nome dele. Você sabia que ele nunca visitou a Universidade de Eio? O nome Eio foi dado à universidade em 1718 em reconhecimento à doação dele. E a Universidade de Eio é uma das universidades mais prestigiadas do mundo. E a Universidade de Eio é uma das universidades mais prestigiadas do mundo. E olha essa escultura que é feita com 100 mil facas e armas apreendidas pela polícia do Reino Unido. Além da dor das famílias que perderam entes queridos em ataques em todo o país. Ela está fazendo um turnê pelo Reino Unido e por sorte, quando eu visitei a cidade, ela estava aqui. A obra tem mais ou menos 8 metros e é incrível como ela tem um poder de te deixar paralisado olhando para ela. Rexxon é a maior cidade do norte do país de Gales e tem uma história que remonta à época romana. A cidade também foi palco de várias batalhas durante a Guerra Civil Inglesa. Falando de geografia, a cidade está bem pertinho da fronteira com a Inglaterra. Ela está situada numa área de beleza natural com colinas e vales. Mas, falando de cultura, a cidade é um centro cultural vibrante. A cidade é lar de vários museus, galerias de arte e teatros. A cidade também é o lar da maior biblioteca pública do país de Gales. E esse é o Museu de Arquivos da Cidade. É um museu de história local. O museu está localizado dentro dos prédios do condado, ao lado dos arquivos da cidade. O museu possui uma vasta coleção de objetos que retratam a história da cidade desde a pré-história até os dias atuais. As coleções no museu incluem arqueologias, artefatos pré-históricos, romanos e medievais. História social. Possui roupas, móveis, brinquedos e outros objetos do dia a dia. Indústria. Tem ferramentas, maquinarias e outros objetos relacionados à história industrial da cidade. E arte. Pinturas, esculturas e outras obras de arte. Também tem uma parte dedicada ao futebol. E sabe como é que é, né? Futebol é paixão mundial. A história da cidade é o mais antigo internacional do mundo. O meu primeiro impressionante do mundo foi incrível. O mundo é muito fascinante. O mundo é muito difícil. O mundo é um museu. A história do Coal começou há mais de 300 milhões de anos atrás, quando o mundo era um lugar muito diferente. O Norte de Wales está perto do Equator, onde o clima estava warm e úmido. Dense, tropical flores coveram de costas. Quando as plantas e árvores morreram, eles construíram uma massa de vegetação chamado peat, Coal do futuro. Às vezes, as plantas são secas de fundo. Coal era valorável. Quando derrubado, era uma fonte de fogo e poder. No século XIV, os burgueses de Holt guardavam o seu direito a diga para coal nas costas de Brumbo e Coiphoith. A cidade também é o lar do Erdhrig Hall, uma mansão muito maneira que está aberta ao público. A cidade também é o lar de um arqueduto que é patrimônio mundial da Unesco. Ela também é conhecida por seus mercados tradicionais, que são realizados regularmente. Outros fatos interessantes é que o West Ham é o lar do famoso West Ham AFC, o time de futebol profissional mais antigo do país de Gales. O clube foi fundado em 1864. Tem noção disso? 1864. A cidade possui uma rica herança cultural com museus, teatros e eventos que celebram a história e tradição. a cidade備ia. Não? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, gostaram das dicas sobre o que fazer em Wrexham? Espero que sim. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para mais conteúdos de viagem e compartilhe com aquele amigo que adora uma aventura, beleza? E bora conhecer esse mundo junto. Valeu!